Pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Moedas e Curiosidades. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos e minhas amigas inscritos no meu canal. Dizer que eu estou imensamente feliz por cada um de vocês que estão aqui comigo, tá certo? E vamos dar o nosso joinha, vamos assistir o vídeo até o final, que tem bastante coisa bacana, tá certo? Hoje, seguindo a modalidade das Olimpíadas, eu vou trazer pra vocês a moedinha do golfe. Vocês sabiam, pessoal, que o golfe foi criado no século XVIII, mais precisamente no ano de 1744, na cidade de Hamburgo, na Escócia? Pois é, pessoal, é um esporte bastante bacana, pode ser jogado individual ou então em grupos de duas ou mais pessoas, aí fica a critério do jogador, não é isso, pessoal? Então é isso, pessoal, vamos ao nosso vídeo? Olá, pessoal, nós de volta vamos apresentar a nossa moedinha do golfe. Olha que moedinha bacana. Essa moeda, ela tem o núcleo de aço inox, no seu anel ela é aço revestida de bronze. Aqui nós temos o símbolo do Rio 2016, aqui o símbolo das Olimpíadas, não é isso? Aqui nós temos o taco do golfe, aqui nós temos a bola, é uma moeda bastante bonita, dá pra gente ver tudo bem direitinho, o taco, a bola do golfe aqui. Aqui, no seu anverso, nós temos o valor de face, que é um real, aqui nós temos o nome real, aqui o ano que ela foi cunhada, que é o ano 2014, tá certo? Aqui nós temos esse núcleo dela aqui no meio, aqui é como se fosse o globo da bandeira brasileira, tá, pessoal? Aqui é aquela partezinha branca que veio no nome Orde Progresso, porém aqui tem só a partezinha. Aqui tem cinco estrelas, que são as estrelas da costelação. E aqui os riscozinhos no meio, né? E aqui tem os risco que eles ultrapassam do núcleo pra o anel dela, como você pode ver. Aqui são os desenhos marajoara da nossa moeda, tá certo? E é uma moeda, pessoal, bastante bonita e que está muito rara. Você sabia que essa moeda se tornou uma moeda rara de se encontrar? Pois é, quando a gente consegue encontrar dez, cinco, dez moedas de outra modalidade, a do golfe a gente encontra uma. Isso significa, pessoal, que quem tiver a sua moedinha, guarde. Quem tiver a sua moeda do golfe, guarde. Que depois você vai poder estar vendendo em grupo de colecionadores, tá, de moedas, pelo preço bem bacana. No momento o preço dela é bom, mas não é tão bom, né? Não é tão alto assim quanto deveria ser. Porque essa moeda, soberba, ela está valendo cinco reais. Flor de cunho, ela está valendo dez reais, tá certo? E nesta moeda aqui, esta moeda aqui, ela não veio MBC, o valor dela é MBC. Ela só veio soberba e flor de cunho, tá? Flor de cunho, pessoal, é o que eu expliquei pra vocês, né? Flor de cunho, em outro vídeo. Flor de cunho é quando a moeda não é tocada pelas mãos. É quando ela é pegada com a pinça ou com as mãos com luva. Porque as mãos deixam uma gordura na moeda e acaba fazendo com que ela não seja flor de cunho. Que é a moeda nova e sem ser tocada pelas mãos, né? Soberba é uma moeda, como essa minha aqui, que ela não está nem muito nova, nem velha, né? Ela está de um jeito bem bacana. Ela está de um jeito bem bacana de se ver. Aí, pessoal, essa foi a nossa moeda bastante bonita hoje, né? Aqui ela tem o nome Brasil também, tá? É uma moeda bastante bonita. Se você pegar essa moeda, esteja olhando sempre se ela vai ter algum defeito que vai a tornar mais rara. E, possivelmente, você vai conseguir vendê-la por um bom valor, tá certo? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que todos tenham gostado. Forte abraço a todos, meu muito obrigado e fui! Forte abraço a todos, meu muito obrigado e fui!